Hora da janta! Mas como é que ele entrou aqui? Agora sim, bem melhor! Vou devorar! Poderia colocar um pouco de molho. Hum, que cheiro é esse? Os cães realmente precisam experimentar a ideia da caixinha de areia. Bem, esta pá pra cocô parece facilitar as coisas. Muito bem! Provavelmente terei que desinfetar o sofá. Ainda assim, parece que conseguimos essa pazinha bem na hora. Mas quantos cachorros você tem? Olha essa chuvarada! Ah não! Pobre cachorrinho! Temos que salvá-lo? Depressa! Primeiro as prioridades. Vou pegar uma sombrinha para você. Essa foi fácil! Agora vamos sair dessa chuva! Ou ir para o parque? Bem, preciso me adequar. O bom é que tem lugar suficiente para dois. Oh-oh! E é por isso que você precisa ser a prova de filhotes. De qualquer forma, você precisa de um banho. Melhor ainda, uma ducha. Basta conectá-la e você tem a ducha e a escova, dois em um. Este cachorrinho ficará limpo em um instante. Todo cachorro vai adorar o som disso. Fala sério, caminhar! É um ótimo dia para tirar uma soneca. Se tivermos que ir, este gato mostrará como se faz. Primeiro, vamos experimentar esta charmosa caixa de transporte para gatos. Agora sim, isso que é uma caminhada. Do tipo que você não anda de verdade. Sempre adoro um bom passeio por aí. Chuva de novo! O tempo anda estranho por aqui. Pelo lado positivo, você não precisa tomar banho hoje à noite. Vamos te secar antes que as coisas fiquem ainda mais molhadas. Só precisamos te vestir com essa roupa nova e estilosa. Coloque um secador de cabelo na saída e deixe a secagem começar. Agora você e seu cãozinho podem cuidar dos cabelos juntos. Você já deve estar pronto. Bem sequinho. Uau! Um porta-pirulito retrátil! O que será que o especialista em coisas retráteis pensa? Bem, o doce de um homem pode ser um arranhador para gatos. Oh-oh! Olha essas patinhas sujas! Precisamos começar a limpar na origem da sujeira. Este utensílio deve ajudar. É só adicionar sabão. Basta espremer para sair a espuma e cuidar dessas patinhas. Não se esqueça de secá-las quando terminar. E de limpar o sofá. Falando em patinhas, é hora de fazer as unhas. Hora de usar a cabeça. Sério! Embrulhe bem! E coloque com um pouco de... ração úmida nela? Alguém não vai se importar em limpar tudinho. Bom! Uma distração! Agora dê um jeito nessas unhas! Não se preocupe. Seu cãozinho não se sentirá enganado. Principalmente quando descobrir que ainda sobrou comida. Esse gatinho está pronto para fazer pose, Sr. Demil. Se pelo menos os gatos pudessem ter fantasias divertidas para vestir. Quem disse que não? Olha só essa toquinha! Libere sua fera interior. Ou talvez prepare-se para o Natal. Diga X! Cara, você está usando orelhas de rato. As caixas de areia parecem mais limpas. Mas você ainda assim precisa limpá-las. Vamos precisar de uma ferramenta para isso. Só não se esqueça de um saquinho. Ele será útil. É só recolher tudo. Eu provavelmente deveria perguntar ao veterinário sobre isso. Talvez o gato esteja apenas escondendo seus vegetais aqui. Viu? Eu disse que aquele saquinho viria a calhar. Ainda bem. Pois esta caixa não ficará limpa por muito tempo. Isso nos lembra que... É hora de se exercitar! Vamos nos aprontar! Pegue a coleira, amarre os cadarços e saia. Realmente, exercícios dão sua dor. Vamos lá. Sem sofrimento, sem ganho. Hora de descansar. É importante se hidratar. E isso é para vocês dois. Felizmente, temos tigelas portáteis para cachorros. Eu sei que as tigelas geralmente são portáteis. Mas não assim. Não se esqueça da razão. Seu amigo peludo merece, com certeza. Ótimo! Comeu tudo! Agora você pode enrolar. Pelo que parece, alguém quer um muffin. E ele não vai ganhar sem o desafio. Se pelo menos pudéssemos fazer uma forma de muffin com petiscos para filhotes. Bem, é só colocar em cada buraco um pouco de ração e um brinquedo. Ah, bolinhas de tênis. Nunca se erra com bolinhas de tênis. Alguns preferem a cobertura do muffin. Mas este cãozinho não vê a hora de pegar o que tem no fundo. Agora você está livre para devorar aqueles muffins de reserva. Urgh! Onde está o interruptor de luz? Cuidado para não... tropeçar. Não se preocupe. Seu filhote está aqui para ajudar. Com uma coleira novinha brilhosa. Você pode personalizar o tamanho. E... Colocar quantas precisar. E agora seu cãozinho está pronto para a próxima rave. Apague a luz. E por que não juntar-se a diversão também? Desculpe, Xícara. Mas o gato disse que você já era. Na verdade, empurrar as coisas da mesa parece divertido. E essas patinhas de gato permitem que você participe da brincadeira. Vamos brincar com alguns brinquedos para gatos enquanto estamos com elas. A melhor parte, use-as para brincar com o seu gato. Sim, bem aí. Ah, não! Qual é o gato que não vem quando chacoalhamos os petiscos? A privada, é claro! A melhor poltrona da casa. Ah, juntos. Mas isso parece... Aparentemente sufocante. Vamos usar este cabide para ajudar. Corte-o. Vamos precisar dobrar um pouco. Adicione um pouco de fita para prender esses arcos no lugar. Coloque sobre uma base de papelão. E é só perfurar. Cubra-o para que vire uma pequena toca. Seu gato nunca mais vai querer sair. E veja quem está pronto para a brincadeira de pegue o dedo. Parece que você vai se molhar. Faça disso uma bagunça. O que você tem dado para este cachorro comer? Precisamos fazer alguma coisa em relação aos dentes desse canino. Felizmente, temos uma escova de dentes especial para cães. Parece que seu gato não é o único a ter bolas de pelo. Bem, se você realmente precisa lamber seu gato, isso deve ajudar. Seu gato vai ganhar uma bela escovação. E sem saliva. Limpar é uma beleza. Por que não se limpar também enquanto faz isso? É difícil se levantar quando você está servindo como cadeira. Mas você não pode simplesmente ignorar sua própria mãe. Veja o que fazer. Pegue uma almofada e retire o enchimento. Encha uma calça jeans velha, que não vá mais usar. Mantenha as pernas dela cruzadas. E agora é hora de fazer uma troca rápida. Já que estamos nessa, por que não fazer uma pessoa inteira falsa? Agora ligue para sua mãe. Animal! Até a próxima!